E aí galera beleza cheia intergamer aqui vamos lá mais um vídeo de Phantasy Star Online vamos lá enquanto eu tava testando as paradas aqui eu acabei fazendo um monte de missão de tutorial mas não fiz tudo ainda não porque tem um monte e aí eu percebi que o jogo ele só vai liberando as coisas que você enquanto você vai fazendo as missão de tutorial Olha o level que eu tô já tem o level 21 e não passei nem pelos tutoriais do jogo e uma das coisas que eu fiz foi liberar de criar um personagem auxiliar eu nem sabia que tinha isso eu lembrei que nos outros Phantasy Star tinha Então nesse vídeo aqui eu vou criar esse personagem auxiliar e vou fazer mais missão mais essas missões de tutorial ah e outra coisa eu já descobri onde que é o negócio de fazer upgrade é aqui ó Nesse símbolo eu tava vendo essa menina eu tava procurando o homem de roxo porque eles mostraram para mim o homem de roxo mas é essa menina aqui ó no meu jogo colocaram a menina Eu vou te ver com a menina eu vou dar o que que ela tem pra passar para mim aqui que tá o negócio nela E o Monique ó Não sejam estranho ok? Tá na cabeça dela Ask About Weapons é de Iron Lab Oh! Eu vou dar ai meu melhor flotado Aqui ó Ask About Weapons Ela vai me ensinar tudo Mil, ela tá ensinando tudo as coisas Vamos ver rapidão aqui Attack is divided into 3 categories Mil, range and technique power Mil, impact close range, range long E attacks com técnicas de magia As given stat increase the strength Also the dex increase the range between An attack maximum and the minimum damage output will narrow Allowing you for more consistently high damage Defensive capabilities are also divided into 3 categories Mil, defense, range, defense and defense Technic defense Ah, tá São 3 categorias de elementos São 6 elementos no jogo Fogo, gelo, eletricidade, vento, escuridão e luz Olha lá, eu tava procurando esse velho aí Eu até acho que é melhor que o meu, é uma menina Eu não sabia né Fiquei 20 minutos no outro vídeo lá Só procurando esse cara aí Usar outras armas Usar outras armas pra deixar uma arma mais forte Dá pra usar até 5 armas de uma vez His weapon may result in a success The more weapons you use The more weapons you use in the synthesis At the same time, the greater the bonus Ah, então tem que focar em usar mais armas de uma vez só No final ela pega um sinalzinho de mais Unlock protection on weapons All weapons, hold a hidden protection Ah, elas vão subindo com até mais 30 Ah, o potencial é o que fica na aba 3 Beleza Erasing elements Eu não tenho nenhuma arma com o elemento Só que o cara deu pra mim Quando eu tava fazendo o tutorial Erasing elements, choose a weapon of the same When I'm racing Aí o elemento vai subir Tá, o máximo do poder do elemento Não To element level has 50 but various Beleza Beleza The higher the element of the level The enemy is weak to the damage Beleza Limit overdrive O que é isso? Weapon can be raised Onde tá, onde fica isso? Tipo um especial dela However, in the following case It's possible to break the limit Tá E aqui nós temos o que? É muita coisa nesse jogo, cara Não sei nem vocês, são difíceis de aprender tudo Não sei vocês, é difícil de aprender tudo Confirm, argumento, facto Beleza, fiz o tutorial da menina aí Não seja um estrangeiro, ok? Comprei a missão dela, daqui a pouco ele vai me jogar e vai me mostrar mais coisas que eu vou fazer Então eu tinha falado com a mina lá da entrada lá, a Poff, Zoff, não lembro o nome dela E agora eu posso criar um personagem auxiliar Você pode enviar chat enquanto você está no salão Ah, esse daqui não importa Então eu vou criar um personagem para me ajudar Vamos ver se eu consigo fazer rapidão Ou se vai ser o vídeo só Mas agora que eu já conheço a categoria das coisas, eu acho que vai ser mais rápido Já que eu queria ser uma Nulman, eu vou fazer uma Nulman para ser minha auxiliar Ah, não tem como eu escolher outra classe para ela Então vamos começar com Force Eu quero uma... para me ajudar um personagem que usa magia Vamos ver os modelos que tem Nossa, que bonita Espera aí, vamos ver um modelo já meio que selecionado aqui Que eu já faço uma boa As elfas aqui são bonitas, cara Por isso que eu queria fazer uma Olha, essa daqui já tem uma altura boa Esses personagens são baixinho, manja Mesmo que eu pegar a mina mais baixinha aqui Eu vou deixar ela... Vou deixar ela na altura máxima Aí eu gostei dessa daqui, ó Vamos nela Vamos usar ela como base O que eu posso alterar? Vou mexer no rosto Vamos mexer no corpo primeiro O tipo de corpo Tá ótimo Só quero a altura, só Deixar ela o mais alto possível Pode parecer feio agora Mas essa personagem aqui Ela vai... Nossa, que esquisito demais, cara Ela vai ser pequena Então eu quero que ela seja grande Aqui, pra não ficar um negócio muito estranho Mas vamos afinar esses braços aí Eu cresci a bicha Olha o que que ela virou Tira a roupa dela, pra eu ver É o que? Legs Legs Não era pra ser o... A perna dela tá bom Eu quero afinar o braço Tá muito grosso Nossa, velho Tá esquisitinha, né, mano Vai acertar ela, né? Vai acertar ela Dá zoom na cara Vou enchar mais esse rosto aí Tá muito fino Pela tamanho da sua cabeça Ah, esse daqui Ele mexe só na altura É o outro que eu vou mexendo Aqui eu afino o pescoço Afino o médio aí Isso Dá pra eu abaixar um pouco mais O rosto dela aqui Ah não, tô diminuindo Deixa no normal aqui mesmo Ah, tem como aumentar o quadril dela Pode ter até com um quadrilzinho Grandinho assim Tá bonito Grão gigante, mano É, body paint, não sei o que Eu tenho que escolher a roupa dela Aqui no rosto aqui, ó Avançada É No face shape Que eu vou deixar É Foda Aqui Aqui Vamos tacar mais pro lado Ai, que feio Faz do tipo do rosto Vai eu corrigir então mais aqui, ó Pode abaixar agora Pra amanteir as laterais Tá, 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 tá Tá ok O hairstyle dela tá ok Vamos escolher a roupa primeiro Baseado na roupa eu vou fazer o Eu faço O resto Esse tacar rouco O negócio não fica tão Não parece um gigante Não Não Não, esse aqui já é o que eu tô usando Ah, esse aqui eu acho da hora Será que eu tá com esse? Vamos ver aqui Ela vai ser minha magra Tem que ser coisa que não mostra o corpo Porque o corpo dela Tá enorme Ah, esse daqui tá Tá camuflando bem o corpo Beleza Beleza Vamos escolher uma cor A menina vai me ajudar Vai de vermelho Rosa Tem um azul Legal aqui, ó Aqui eu tô de branco Ela vai ficar andando comigo Ela vai de preto Vai Vai me acompanhando Vai de preto Tá, tá bom Até o cabelo dela tá da hora Vamos escolher acessórios Vamos ver aqui o que dá pra colocar Bonitinho, né O papel já é demais Esse daqui não dá pra mudar de cor Aqui chega os óculos Esse daqui é da hora também Minha magra É muito grande Ela é chamativa Só esse chapeuzinho aqui Já tá valendo Chapeuzinho Como você vai ser minha magra Aí eu atacar um óculos Tá enfiado na cara não, né Bala Até o negócio aqui Da cabeça tá bala Vamos escolher o cabelo Óculos Ai tem esses detalhes Aqui ó Eu tô usando esse Tem que ficar o mesmo Que eu uso Pressão, não sei o que Tu quer outfit Outfit é isso Tá bom Ah tem como selecionar A voz dela Essa daqui vai ser a voz dela Deixa eu dar uma olhada em outra Ah, essa é aquela que eu gostei da outra vez A voz de voz 6 A voz de voz 6 A minha voz que eu tô usando é a 12 E a minha menina aqui vai ter a voz Vai ser essa voz aí, fia A voz Caramba Tá selecionada A voz E o nick Voz 6 Ok Beleza Fiz a voz Ai que nome que eu vou dar pra essa menina Vamos pro cabelo aqui Rosto Ah, vamos tacar uma maquiagenzinha nela Alguma coisa Vamos ver aqui ó Ela tá sem maquiagem nenhuma Caprichar no olho também Esse aqui é legal Não sei se vai combinar Nem escolher o cabelo ainda Não, eu quero Aquele que eu não Cadê aquele Meio rosinha Meio rosinha Que deixa o Blush na cara Então mesmo que eu tô Esse daqui ó As bochechinhas rosa E um batom rosinha Tá Aí no 2 Eu não sei se eu tá com Veja demais Mas a tatuagem na cara Não Tá pra somar a maquiagem aí Vai ficar zoada Não, deixa ela com a carinha Mais suave mesmo Ah Ah Tilos de cabelo Tá usando chapéuzinho Esse tipo de cabelo Que você tá usando O chapéuzinho Tá esquisito Não escolhi nem a cor Só usando esse daqui Ela não precisa ser muito pouco Não Porque aquele que tava lá Já tava da hora Nossa Tá feito O bonezinho Tá entrando Nela Talvez eu acabe tirando Esse bonezinho Que tá esquisito Aquele que tava lá Tava bom Ele já tem um negócio Na cabeça e tudo mais Como que é por trás Deixa eu ver Ele por trás Ah Eu vou manter esse cabelo aí mesmo Talvez eu tire só o bonezinho Vamos escolher uma cor De cabelo De cabelo Vamos ver se eu for pro vermelho Assim Vermelho pro olho verde Acho que é uma boa O cabelo verde Ela tem A questão dos detalhes A roupa que é verde Mas acho que eu vou preferir Ela de cabelo vermelho E aí eu mudo o olho Pra verde E rosa Detalhes do negócio Verde e vermelho Que as cores que eu tô usando Esse daí Cadê o olho Nossa mas Que verde é esse Deixa um verde mais escuro Aproximado Claro que estranho Dá pra até deixar azul Não é azul Quero que combina com a roupa Verde Olho verde É tipo de olho Não Eu tava em qual C2 Eu achei que já tava bom Eu uso esse daqui O C3 Tá ótimo Cadê o Sobrancelha Essa daí Não quero mudar Aqui ó Quero com mais detalhes A maquiagem dela Esse aqui é bonito O que eu uso É esse Na minha personagem Mas pra ela Eu acho que esse daqui Muito né Mas Uso o mesmo Que eu tô usando Na minha É esse daqui ó O óculos tá bem posicionado Cabelo Tamanho do nariz Ela tá com o rosto bom O que eu tinha que fazer No rosto eu já fiz Era só esticar Orelhas Boca Tá bom Deixa eu colocar agora Pra ela tá com o cara vermelho Aquelas dois negocinhos Aqui ó Vou tirar esse Esse boné aí Esse chapéu Deixa eu tirar esse boné aí Esse chapéu Deixa eu tirar esse boné aí Deixa eu tirar esse boné aí Só o cabelinho mesmo Deixa eu ver se tá calmo Essas coisas que saem fora Elas tem que combinar Com o cabelo Porque se não Fica esses Ourone aí Esses negócio louco Vou gostar de ver Ela assim Com esse negocão Acho que não Mas seja legal até Acho que não vou gostar não Deixa sem nada Então beleza Deixei o óculos Óculos Aumentei a cintura Dela Ninho verde Cabelo Roupa preta Negocinho Talvez vou clarear um pouco Só o cabelo Pra deixar o vermelho Mais parecido com esse Que tá na cara dela Cabelo tá na Como o rosto Eu quero um vermelho Vivo Assim Tipo esse Acho que tá Tá legal Deixa eu ver o negócio Aqui Cara Tô com o áudio Certo Porra Que bom Medo de deixar Várias vezes Esse programa Ele não salva O microfone Imagina Ah cara Ela tá Tá bala Tá bonita O que mais que eu posso fazer Nessa menina Olha aí Detalhezinho vermelho Cabelo vermelho Olho verde Roupa preta Vou testar aqui Outras cores de roupa Só pra Pra ver Roxa Branca Branca sou eu Azul Acho muito Gritante Deixar no vermelho Toma muita atenção Tá no preto mesmo Vamos aqui no No body Só pra ver o que eu tenho A cor da pele Cor de newman Ela tá com cor de newman Já né Aqui no canto Não Deixa essa que tá Mesmo Deixa que tá Porque se eu mudar Eu não vou conseguir voltar Não tá Não tá Não tá ruim não As opções Do body paint Acho que nada Se encaixa aqui Essa roupa já tem Muita coisa Nada aqui Vai 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 ficar legal Já tá aqui Ela na altura Máxima Acertei um pouco Da cintura Mino Vai ser o nome dela Será que eu dou o nome Chino Não sei E Shin Ah Shin Shin é que é mais usado Pra homem Também Colocar Chino Finalizei Essa vai ser Minha Minha personagem É Ela com a arma na mão Pá Nome dela vai ser Kino mayı Sakura Sákura Sákura Në tem cara De Sákura Tô com Shin Má cabeça mas é que eu já tenho o e o que lisa lina lisa ela vai ser lisa Olha pra mim Eu quero ver se tem cara de Lisa Olha aqui Vira a cabeça aí Eu quero ver se tem cara de Lisa Ela não tem cara de Lisa Ela tem cara de destino Mas eu vou deixar Lisa Lisa É isso mesmo Lisa, uma New Man Classe Force Ok Eu sou a Mai E essa daqui é a Lisa Crirei um personagem auxiliar Vai vir algum texto aí porque tá parado Vai vir né Aqui My, thanks for your service This is Officer Coffee The initial setup for your auxiliary is complete Your auxiliary is already in their way to your personal quarter Make sure to introduce yourself to them Personal quarter Como que eu vou buscar o personal quarter Puxa aqui aquele quick coisa Cadê ele Quick menu Personal quarter E aí Vou dar um abraço Opa É o que eu vou perceber Opa Quando eu vou perceber Eu vou colocar um abraço é pequeno Hello Master, thank you for having me Tá Putting the auxiliary console furnishing in your personal quarters allows you to call the auxiliary there by accessing an auxiliary you can open menus for giving exploration instruction or change equipment Selecting auxiliaries for personal terminal you can check and give instruction Tá, taca, esse é o meu quarto pessoal a mina me deu item esse negócio aqui ó como que eu uso isso? como que eu uso isso? como que eu uso isso? check não faço ideia como coloca esse negócio aqui aqui é o meu store aqui é a minha coisa é aqui aqui personal terminal this is where you can place furnishings change your room layout and layout wallpaper tá quero colocar esse negócio aqui ó isso ah taca aqui no meio aqui ó sei lá essa ideia tem como virar isso? é potas rodar mano eu não sou muito de ficar decorando o quarto essas coisas não mano eu vou deixá-la aqui ó nesse bloco aqui ó que já fica de cara com a entrada e acabou coloca a lisa lá acabou é só isso ah tem que ser virada pro outro lado virada de costa pra mim não isso não ela tem que olhar pra mim ó ó droga como que eu edito algo que eu já fiz? tend remove ah ó eu vou perder esse item se eu fizer isso? isso que você me quebra né? não eu giro esse bagulho aqui eu coloquei a mina de costa pra mim mano nossa você é muito pequena velho mesmo eu dando maior altura pra você tá de auxiliar menu aqui você pode interagir com a sua auxiliar e perguntando a sua ajuda com ordens vamos change the equipment and talk it to them posso mandar ela posso posso mudar a classe colocar uma subclass mas e como que eu mudo a classe principal dela? ela só pode ser força espero que a sub seja essa eles falaram que dava pra mudar depois né? vocês me enganaram tá aqui eu posso dar armas para ela só que eu não tenho arma aqui no momento ela já tá com equipamento já preciso trazer uns melhores tá pra dar back unit é esse daqui é o que eu tenho comigo que eu não estou usando pega aí ó pode pegar pra você ah ela já tava usando um eu nem vi aqui não tem nada e a arma ela tá com aquela dali Informações Classe Aqui que eu mudo a classe Eu quero que ela seja Um desse, ó Como que muda? Deixa eu mudar Deixa, velho Equipment Information Coisa que ela tem os status É, se mentiu pra mim Falou que eu podia mudar depois Não pode não Então vamos tacar assim o classe dela Esse daqui, ó, que eu quero Subclass change Beleza Move Aqui, ó Isso Tem que ser virado pra frente Fechar assim Não, é, é assim Tá de costa pra mim É, só mais ou menos Tem que ser com aquele negócio ali pra frente Tá meio no canto, né? Vou tá com essa menina num canto aí, ó O bagulho mais de canto Tá tá naquele canto ali, ó Foca aqui, ó Eita, pra fora não Fica dentro Eu chego Pai, ela já tá aqui me esperando Tá, manda ela pra uma busca Que que esses bagulho aqui Eu não sei o que que, ó Procure Essa é a missão Tem level? Não? Confirme, então Vai lá, fia Passa esse item pra nós No other Select Pice Acabei de selecionar É essa daqui, ó Stand Uma hora Depois de uma hora Ela tá de volta Tá, ela foi fazer uma missão Daqui uma hora ela volta Esse é meu quarto Posso estilizar ele aí Que não sei o que lá Então vamos para Pode ser o gate Não, vai aqui no café Nossa, tem missão Pra tudo que é canto aqui Vamos lá no plaza mesmo Eu decidi que eu vou fazer Essas missões de tutorial primeiro Aí depois Porque senão O jogo não libera Tudo as coisas Pra você Tem uma missão Que é pra fazer Que eu tenho que lutar Que é com o cara ali, ó Ask about weapons At the Iron Lab Eu já fiz isso Por que que você não considerou? Eu comecei esse vídeo Fazendo isso Prendido Não seja um estranho Ok? Tá lá ainda, mano O que tá acontecendo? Vou receber minhas rewards Aqui, ó Tá, qual que é essa? Clear a urgent quest Nossa, cara Eu já fiz uma urgente Agora há pouco ali, mano Deixa eu achar outros caras Aqui Eu preciso de outras missão Zeno Zeno, você é personagem Eu nem lembro Ele é tão personagem Que É importante Você ter que Brie por algum tempo Fazer missões Em combate Não está Ó, a Franca Tá com coisa Lá Ah, não Crescinda É esse pessoal O que eu tenho que falar? Eles têm Missões de tutorial Eu não sei Nossa, é muito Isso é missão de tutorial? Isso não é missão de tutorial Isso não é missão de tutorial, não Não Essas missões dela aqui não é de tutorial, não Caraca, você tem muita missão Eu vou ver você aqui, Franca Olá Producir Ah, o dela é tudo relacionado à comida Udham Meat Eu tenho Udham Meat 10 Agnes Meat Mysterious Fruit Dance Go Hope New Open Dragon Lish Tandra Plants Tandras Plants Isso não é missão de tutorial Eu lembro Que tinham outros personagens aqui Esses caras que tem missão Fica marcado só quando aparece Eles ficam marcados com bolinha azul no mapa Então beleza Lembro que tinha outro cara aqui Que eles falavam assim Você tá vendo ele Lembra lá que eles foram perto De não sei o que é lá Vem lá Vamos lá pra entrada Eu tenho que fazer a missão Daquele cara ali Pra já liberar um espaço Aqui na entrada Tem cara também com missão Olha esse Hans aqui Doas missões de tutorial Nossa Nossa é muita missão Cara O dele é tudo de Mata bicho Tem que me livrar De umas outras missões Que eu não tô Daqui dá pra fazer Ele tá querendo que eu faça essa missão urgente Aqui tem um outro cara O que eu posso fazer para você Ah esse aqui é de tutorial eu acho Clean running money Não sei o que é isso Mostra para mim o que é Mostra para mim o que é Well If ain't a busy arcs of Alvaro there Been hearing many a tale of your exploits Care to put show off a little of that skills of yours You and time attacks must be old competitors Now yeah Racing a cop till you achieve your objective What you gonna do here is wrap this up Acabei de fazer a missão dessa Clear running Manoeuvres Nossa cara Eu fiz essa missão aí velho Agora há pouco Só que eu não tinha ativado Mas eu tô pensando aqui Heia Tem que falar com todo mundo Antes de começar as coisas Ah a menina quis Lutar com o Katana Tem o Katana Então não Ou até esse cara aqui da comissão Hunters gotta start somewhere Change class to Hunter Não Esse cara aqui é pra ensinar A quem quer ser Hunter Eu não quero ser Hunter E aí Olá Obrigado por vir E o Summoner Ah, ele veio aqui O cara aqui é pra ensinar você a ser um Summoner Tá, o Summoner luta com o Ah Beleza Usando um Pet Egg como item Você pode registrar um novo Pet Ganhei até um novo Tchau Tchau Tá, vamos fazer essa missão urgente que tá pedindo aí porque senão... Como que era isso? Pera aí Ah Até cumpriu a missão dela nem sei se... O que vai acontecer? Como que eu vou fazer essa missão? Ah, do Bandeira Tchau 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 Eu needi, eu needi, né? eu tenho explorar cavernas explorar desertos e tudo eu já cumpri onde que mostra que eu já cumpri deixa eu ver se eu vim nessa sub as minhas recomendadas vou clama e qual que eu pego as inspecção são as mesmas coisas vamos fazer aqui uma leva o 18 vai ter aí uma missão alguma coisa eu sei que eu ia fazer mais tutorial aqui mas eu não achei os a quantidade de personagem que quer que eu pegue coisa pra eles você aceita a quest post exploration departs from the space gate next to aqui é o space gate o que é isso a lookbook you can check the latest fashion se eu saiba esse daqui é um negócio né o 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 escape o 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 não tem como passar por aqui voltaram todos os bichos esquece esses bichos, não vai ficar aqui para sempre o 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